Ainda não foi possível apurar as causas da tragédia. Foi o que disseram os representantes da mineradora. Segundo o gerente-geral de projetos da Samarco, houve um tremor de terra no local do acidente, cerca de uma hora antes do rompimento. Nós não temos condição de afirmar nada nesse momento, porque nós estamos iniciando o processo de investigação técnica, juntamente com as autoridades, para chegarmos às causas e motivadoras. A barragem do Fundão tinha capacidade para represar 60 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério. Ela estava quase cheia e passava por um processo de ampliação. A barragem é alteada com o próprio rejeito, possui licenciamento e atende todas as normas técnicas vigentes no Brasil e também as boas práticas internacionais. E nós estávamos construindo um dreno interno na barragem. O alteamento é o quê? O alteamento é a subida da barragem gradativamente. Ao todo, seis distritos de Mariana e a cidade vizinha de Barra Longa foram atingidos. O presidente da Samarco disse que os moradores foram alertados a tempo, como prevê a legislação. O plano de emergência existe não apenas pela cabeça da empresa. É um plano que é desenvolvido com a empresa, aprovado pelos órgãos públicos, validado. Agora, é claro, tudo pode ser sempre reestudado, tudo pode ser melhorado. É lógico que nós devemos aprender com o que aconteceu agora e é claro que nós vamos procurar maneiras de melhorar. Isso é um fato. Nós fizemos a comunicação para as pessoas e isso gerou uma mobilização das pessoas e gerou também um salvamento do número grande de pessoas. Porque nós adotamos o telefone para contactar as pessoas. Uma terceira barragem que fica na mesma região do acidente está sendo avaliada. A empresa não descartou o risco de um novo rompimento. Segundo a mineradora, todas as represas foram vistoriadas e aprovadas por órgãos ambientais há menos de cinco meses. Cerca de 80 famílias já foram levadas para hotéis de Mariana. A Samarco deve arcar com todos os custos e diz que ainda é cedo para discutir o processo de indenização das vítimas. Muita gente ainda continua desabrigada, a maioria no ginásio da cidade.